essa situação. Uma das coisas que o inimigo quer é deixar o povo de Deus pobre, escravizado, endividado, cheio de dívida, cheio de problema. É assim que o inimigo quer, porque com a dívida você adoece, com a dívida você perde a fé e a esperança e não lhe resta mais nada. Então o inimigo quer isso, ele veio matar, roubar e destruir. Mas existe na palavra de Deus mensagens poderosas, versículos poderosos, que podem mudar a sua vida financeira, que podem fazer você prosperar e prosperar em muito. E eu venho trazer aqui três palavras nas escrituras sagradas, para você prosperar. Com essas três palavras, você vai prosperar e vai prosperar e muito. Com essas três palavras que eu vou trazer para você aqui, que eu vou lhe ensinar, você vai prosperar, porque o mal vai cair por terra, o inimigo vai ser envergonhado e você vai receber a sua vitória. Você vai sair desse aperto, você vai sair dessa situação. E eu quero também orar por você, no final, que eu contar essas três palavras para você. Eu quero orar. Depois da oração, você vai começar a colocar em prática essas três palavras. E você vai ver que realmente a palavra de Deus tem poder para tirar você do sufoco, para trazer cura, para trazer milagre, para repreender o mal que tem se levantado contra a tua vida. Isso que está acontecendo com você não é de Deus. O que você vem enfrentando não é de Deus, não é de Deus, não é a vontade de Deus, é o inimigo que está ali oprimindo, o inimigo que está ali atacando. Entendeu? Então, Deus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desmanchar as obras do diabo e para dar vitória a você. Então, eu quero trazer para você aqui, você chegou agora, essas três palavras de Deus, três palavras de Deus para lhe dar prosperidade, para liberar o que está preso, para atrair até você, aleluia, prosperidade da parte de Deus. A nossa irmã Bruna disse, esse canal é uma benção do Senhor Jesus. Amém, irmã Bruna. Que Deus te abençoe, seja bem-vinda, irmã Silvia Portal e todos os irmãos que chegaram aqui, irmãos que chegaram aqui, vá colocando o seu nome, porque com certeza hoje, você vai aprender mais um mistério da parte de Deus e que vai lhe ajudar muito, muito mesmo na sua vida financeira, como você está vivendo hoje. São três palavras poderosas que eu vou trazer, cada uma dessas três palavras, elas têm o poder de mudar a sua situação financeira, como você se encontra, trazer prosperidade para você e mostrar a todos que realmente você tem um Deus na sua vida, tá bom? Está pronta? Você está pronto para receber em nome de Jesus essas três palavras? Então, redobre a sua atenção, mas antes vá colocando o seu nome aqui nos comentários, tá? Coloque seu nome nos comentários e diga assim, pastor Rodrigo, faça como nosso irmão Reinaldo. Pastor Rodrigo, ora por mim, porque eu sou carente das suas orações. Meu propósito de fé na construção da igreja está afirmado. Amém, irmã Silvia Portal. Eu creio. Nós estamos precisando, irmão. Nós ainda não arrecadamos, nós arrecadamos só mil reais até agora, mas nós precisamos de quatro mil reais no total para começarmos a colocar o alicerce da nossa igreja, tá? Precisamos de materiais de construção e o primeiro investimento para colocar o alicerce é de quatro mil reais e até agora arrecadamos mil reais. Eu agradeço aos irmãos e irmãos que já doaram, tá? Mas ainda falta três mil reais. Então, entre nesse propósito para que você venha prosperar, tá? Mas vamos lá, irmãos. Três palavras poderosas para você prosperar. Do jeito que está, não vai ficar, tá? Deus, ele vai entrar, tá bom? Com solução, mas do jeito que que está, não vai ficar, tá certo? A primeira palavra, três palavras poderosas. A primeira palavra se encontra em Efésios capítulo 4, capítulo 4 e o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação para que de graça, de graças aos que o ouvem. Escuta a primeira palavra, querida, querido, querido, para você prosperar. A palavra de Deus em Efésios diz, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, tá? O que é palavra torpe? É palavra desagradável a Deus. São palavras que não agradam ao Espírito Santo. E por que Deus, ele cuida de nos orientar a não falar qualquer palavra. Porque as palavras têm poder, tá? Se tem uma coisa que atrasa a prosperidade do escolhido, da escolha de Deus, são palavras negativas. Então, se você realmente precisa prosperar, então vigia com as tuas palavras, tá? Vigia com o que sai da tua boca. Não ande liberando palavras negativas. Não ande liberando palavras negativas. Porque essas palavras, elas desagradam a Deus e elas não edificam, tá? Tem que sair da sua boca palavra boa e que venha promover a edificação. O que é promover edificação? São palavras palavras que têm o poder de levantar a situação, tá? Então, as palavras, elas têm o poder de levantar a sua situação. E também elas têm o poder de derrubar a tua vida, tá? Então, a partir de hoje, da tua boca, tem que sair palavras positivas. Palavras que afirmem e confirmem que verdadeiramente Deus está com você. A partir de hoje, você vai ter que vigiar com as palavras que saem da sua boca. Você não pode liberar palavras que duvidam de que a sua situação vai mudar. Pelo contrário, você tem que, a partir de hoje, liberar palavras que afirmam que a sua situação, ela não vai mudar, mas ela já mudou. Você vai dizer, a partir de hoje, a minha situação, ela mudou em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque essa palavra tem poder e eu já fiz prova de Deus. Eu fiz prova de Deus. Há cerca de quatro anos atrás, Deus me revelou o poder das palavras. Não apenas da palavra dele, porque a palavra dele tem poder, mas o poder da palavra que sai da minha boca. Existe um poder nas palavras que saem da tua boca, tá? E é por isso que o salmista, o sábio Salomão, ele diz que na língua, né? Que é a expressão da palavra, glória a Deus, está o poder da morte e o da vida. Com as suas palavras, você pode fazer, gerar vida, mas você pode também matar com as suas palavras. Então, se você quer prosperar, você tem que aprender a falar apenas palavras que edificam. Palavras que colocam você para cima. Palavras que colocam você para frente. Palavras que colocam você para baixo. É igual você querer que o seu filho mude, você quer que a sua filha prospere, seu filho prospere, mas você não consegue liberar uma palavra de prosperidade sobre ela. Você não consegue liberar uma palavra de prosperidade sobre ele, tá? Mas você tem que liberar, você tem que falar esse meu filho, ele vai ser um grande homem próspero. Essa minha filha vai crescer muito na vida, vai ser muito feliz. Então, você tem que começar a lançar palavras de vida. Não pode sair da sua boca qualquer tipo de palavra. Você não pode permitir na sua boca palavras destrutivas. Porque Deus, ele quer te fazer prosperar. Então, essas três palavras que eu vou trazer hoje, ela vai ensinar você a prosperar. Há quatro anos atrás, como eu falei, Deus, ele me mostrou o poder da palavra. Não apenas o poder da palavra dele, mas o poder da palavra que sai da minha boca. Como eu falei, a palavra tem poder. é que, há quatro anos atrás, eu fui assaltado. Há quatro anos atrás, cerca de umas oito horas da manhã, dois meliantes, eles colocaram uma pistola sobre mim e roubaram a minha moto. Eles roubaram a minha moto. E quando eles levaram a minha moto, eu comecei a falar. E eu disse assim, Deus vai trazer a minha moto de volta. E eu comecei a repetir isso, irmãos. Deus vai trazer a minha moto de volta. Fui para a delegacia, fiz o BO e afirmando, Deus vai trazer a minha moto de volta. A minha moto vai voltar. Deus vai trazer a minha moto de volta. E eu fui expressando aquela palavra. Passei o dia todo, afirmando, afirmando, afirmando que Deus iria trazer a minha moto de volta. Fui dormir. Antes de deitar, orei. E na minha oração, eu disse, o Senhor trará a minha moto de volta. Amanheci o outro dia, me acordei afirmando, liberando a palavra de que Deus iria trazer a minha moto. e foi dito e feito, irmão. No outro dia, um dia após ter sido assaltado, cerca de 18 horas da tarde, a polícia chegou na minha porta com a minha moto. Coisa que eles não fazem. Quando eles acham, recuperam o objeto roubado, eles levam para a delegacia de roubos e furtos. E aí liga para a pessoa, para a pessoa ir atrás. Mas como eles não tinham o endereço, porque o BO que eu fiz aqui na localidade da minha cidade ainda não tinha, não tinha ainda transmitido o BO geral para o estado geral e a minha moto foi recuperada na capital. Então eles não sabiam do meu endereço. Então eles vieram até a minha cidade, Rio Largo, procuraram na delegacia se tinha alguém dado queixa do roubo de uma moto. E aí a polícia local mostrou o BO local. E aí eles tiveram que ir na minha casa me avisar. Então eles levaram na minha casa a minha moto, porque eu disse que Deus iria trazer a minha moto de volta. Iria trazer até mim. E a minha moto, ela não foi para a delegacia. Ela voltou até mim. Então da maneira como eu falei, Deus fez. Tá, irmãos? E você tem vivido uma situação triste porque algum tempo na sua vida, por não ter sabedoria, você falou palavras negativas sobre você. você falou palavras negativas sobre você. Você liberou uma palavra totalmente ruim sobre sua vida. E hoje, você está vivendo exatamente aquilo que você falou. Você não vigiou. Então, um dos principais motivos pelo qual uma filha de Deus, um filho de Deus não prospera, é porque não vigia nas palavras. Tá, tá? Não fala palavras que edificam. Mas na hora da raiva, na hora da angústia, da pressão, começa a liberar palavras destrutivas. Então, palavra destrutiva pode atrapalhar você. Mas o contrário também vale. Palavras que edificam, elas levantam a tua vida. E é por isso que essa é a primeira palavra pra você prosperar. E prosperar muito, tá? Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. A partir de hoje, minha irmã, a partir de hoje, meu irmão, se comprometa com Deus a falar só palavras que edificam, a tua vida. Faça um propósito com Deus de falar só aquilo que coloca você pra frente. Só aquilo que coloca a sua família pra frente. Só aquilo que coloca os teus filhos pra frente. Só aquilo que edifica a sua vida. Se comprometa em falar só aquilo que melhora a sua situação. Se comprometa com palavras prósperas. palavras que vêm para melhorar a tua vida e fazer você prosperar muito sobre a terra. Tá? Uma das palavras que você pode falar quando acordar é dizer eu sou muito rico. Diga isso pra o senhor. Eu sou muito rico. Eu sou rica. Diga isso pra o senhor. Eu sou muito rico. Eu sou rica. Fale isso. Ainda que você olhe ao redor e você não veja aleluia. Isso chegando até você. Você não veja isso acontecendo mas comece a liberar. Eu sou muito rica. Eu sou muito rico. Agora diga isso. Eu sou rica de tudo. Eu sou rico com a minha família. Eu sou rica no meu casamento. Eu sou rico com as minhas amizades. Eu sou rica na minha igreja. eu sou rica de saúde. Vá falando isso. Fale libere palavras que lhe edificam e você vai ver que em poucos dias em nome de Jesus a tua vida ela vai mudar. Em poucos dias você vai ver que a prosperidade ela vai chegar na tua casa e você vai prosperar muito. E já pra nós treinar pra nós treinarmos isso. Coloque aqui nos comentários agora. Eu quero ver você colocar o Espírito Santo que está comigo agora. Ele cobra pra você colocar. Coloque aqui. Diga eu sou muito rica. Eu sou muito rico. Coloque aqui que eu quero ver quem tá pegando a revelação da palavra. Porque eu tô trazendo aqui três palavras que vai fazer você prosperar muito. e a primeira palavra tá em Efésios que eu acabei de ler. Você tem que vigiar como que sai da tua boca. Tá? Coloca ali. Eu tô vendo quem tá colocando, viu? Aleluia. Coloca aqui nos comentários eu sou muito rico. Eu sou muito rica. Aleluia. Glória a Deus. Coloque você é rica de tudo minha irmã. Você é próspera. Você é próspero em tudo. Nada lhe falta. Aleluia. Você é rica em saúde. você é rico. Aleluia. Em família. Você é rico. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa que veio pra vencer. Você é uma pessoa abissoada em tudo. Você é muito abissoada. Você é muito rica. Você é uma privilegiada. Você tem um grande privilégio na sua vida. A tua vida é linda. É maravilhosa. E Deus tem estendido a mão pra ser com você. Você vai ver que dentro de uma semana eu só vou lhe dar uma semana quando você começar a vigiar as suas palavras em vez de lançar palavras que não edificam você começar a lançar palavras que edificam que coloca você pra frente você vai ver que dentro de uma semana eu não vou dar mais do que uma semana dentro de uma semana a sua vida ela vai mudar dentro de uma semana a sua vida vai começar a prosperar você vai ver e você vai vir aqui dar o seu testemunho tá porque a palavra realmente tem poder pastor e qual é a explicação para que as nossas palavras elas tenham poder redobre sua atenção não sei se você sabe mas dentro de nós existe um espírito e esse espírito é uma partícula de Deus você lembra que na criação do mundo Deus quando foi dar vida ao homem ele soprou na narina dos homens do homem então esse sopro de vida é a parte de Deus dentro de nós e é isso que sustenta toda a humanidade a humanidade ela é sustentada nesse sopro de vida você vê que esse sopro de vida é tão forte que nós temos ele em nós sendo que ele veio de Adão Deus colocou em Adão e Adão conseguiu transmitir de Adão todos nós recebemos esse forro de vida tão poderoso que é esse fogo de vida então quando nós falamos nós liberamos o poder de Deus que está em nós então se você fala palavras negativas o poder de Deus está sendo liberado negativamente para você mas se você falar palavra positiva o poder de Deus está sendo liberado positivamente e ele vai fazer aquilo que você está mandando fazer aquilo que você está liberando vai acontecer tá irmãos não se esqueça de dar o joinha tá o joinha é muito importante que é o ok o like de vocês é o youtube que orienta a nós criadores de conteúdo é solicitar vocês para dar o joinha tá vocês tem que dar se vocês querem que o canal do pastor rodrigo ferreira cresça seja muito abençoado aqui no youtube então vocês dê o like de vocês não deixem de dar tá se você quer ser abençoada quer ser abençoado dê o seu like amém família louvado seja Deus escute então são três palavras que eu estou trazendo aqui para você começar a prosperar e prosperar muito e a primeira palavra é essa não saia da sua boca palavra torpe mas saia da sua boca palavras que edifica palavras que coloca você para frente palavras que faz você crescer tá louvado seja Deus a segunda palavra que você quer para você prosperar muito e eu vou trazer para você a segunda palavra que é para você prosperar muito e você vai prosperar a partir de hoje a prosperidade chegará até você a partir de hoje muito dinheiro vai chegar até você vai chegar até você portas abertas vai chegar até você pessoas de condições que podem abrir portas para você a partir de hoje você vai ver as coisas fluir é claro se você colocar em prática essas três palavras que eu estou ensinando a primeira é essa de efésios 429 não só na sua boca palavras torpe mas só aquelas que edificam aquelas que colocam para frente aquelas que agradam a deus fazendo isso é a primeira palavra primeiro conselho você vai prosperar muito mas o segundo conselho está em tiago para você prosperar muito tiago capítulo 1 versículo 5 se algum de vós tem falta de sabedoria peça a deus que a todos dá liberalmente e o não lancem rosto e lhe será dado sabedoria irmãos a falta de sabedoria é a principal causa da escassez na vida do povo de deus infelizmente ser salvo não quer dizer que você será próspero em tudo ou você será rica ou rico porque nem todo rico é salvo você conhece muitos ricos que tem dinheiro mas não são salvos então ser salvo não é ser rico tá mas se você é salva em cristo se você é salvo em cristo isso lhe dá o direito de você ser próspera de você ser rica se tornar rica se tornar rico mas por que é que você vê muitos cristãos muitas vezes passando dificuldade em aperto uma das principais causas é a falta de sabedoria amados irmãos existe uma relação estreita entre a sabedoria e a riqueza nem todo rico é salvo mas todo aquele que adquire riqueza tem sabedoria tá a sabedoria ela é fundamental para que você venha prosperar e aqui Deus está falando em Tiago capítulo 1 versículo 5 que se você não tem sabedoria você tem que pedir a Deus a sabedoria é o que você precisa ter para você prosperar muito a sabedoria é o que você precisa ter para você crescer na vida ou você não lembra de Salomão quando Deus oferece a ele uma proposta para ele escolher o que ele quisesse e ele decide ter sabedoria e Deus disse como tu não pedisse dinheiro e nem a morte dos teus inimigos eu vou fazer você enriquecer muito na terra e vou trazer paz entre você e seus inimigos então veja a sabedoria ela é tão importante que ela tanto te coloca numa vida de paz de tranquilidade ausência de luta como também ela faz você prosperar financeiramente a sabedoria é importante queridos para você crescer na vida financeira para que o seu comércio prospere para que você crie uma coisa nova que tenha muitas vendas sabe a sabedoria é muito importante para que você seja promovido no emprego que você trabalha no emprego que você exerce a sua função a sabedoria é importante para fazer você crescer na vida em todas as áreas e a falta de sabedoria é a principal causa da pobreza de muita gente da escassez da miséria de uma vida de aperto não ter sabedoria significa sofrer na vida e não ter soluções para o seu sofrimento porque as vezes a solução para você está bem pertinho de você e você não está vendo está bem pertinho de você e você não está enxergando porque não está enxergando porque você não tem sabedoria então quando você recebe sabedoria aí você começa a ver as coisas você começa a enxergar as coisas você começa a descobrir como começou essa situação difícil e aonde ela vai dar e aí automaticamente você já recebe o entendimento de como resolver esse problema você entende aleluia a sabedoria de Deus é o que você precisa para você prosperar e prosperar muito para você crescer na vida para você avançar na sua vida e não ficar devendo a ninguém para você ter em dobro para emprestar a quem precisa e não tomar emprestado e Deus ele quer fazer você prosperar Deus ele quer fazer você crescer na vida Deus ele quer fazer você ser uma pessoa muito sucedida muito sucedida mesmo Deus quer fazer você ser uma pessoa muito próspera uma pessoa extremamente abençoada aleluia Deus ele quer fazer você crescer na vida de uma maneira grande e tremenda mas é preciso que você tenha sabedoria é preciso que você adquira sabedoria para que Deus ele abra portas na tua frente tá tem portas que serão abertas para você tem portas que se abrirão para você e a sabedoria amada irmã amado irmão a sabedoria não é só importante para você receber o que você precisa mas a sabedoria também é importante para você manter o que você precisa porque quantos e quantas pessoas já não perderam aquilo que Deus lhe deu eu estou falando aqui para alguém que perdeu algo de Deus na vida perdeu você perdeu estava na sua mão e você perdeu e se eu perguntar com mais detalhe o porquê que você acha que perdeu isso que estava na sua mão muitos aqui vai culpar alguém vai culpar alguém mas não eu perdi não tomaram de mim puxaram o meu tapete não mas se você for sincera você vai ver que você perdeu porque você não teve sabedoria você não teve sabedoria hoje seria diferente se Deus lhe der hoje aquilo que você tinha se Deus lhe der uma segunda chance você não vai mais facilitar porque porque você já viveu na pele e você já aprendeu hoje você aprendeu hoje você está mais sábia hoje você está mais sábio entendeu então hoje você não vai permitir que ninguém roube a sua coroa tá você não vai permitir que ninguém roube aquilo aleluia que Deus vai te dar você entende irmãos então isso é a importância da sabedoria então a segunda palavra que vem para você para que você prospere muito e você vai prosperar eu venho aqui da parte de Deus garantir a você que você vai prosperar muito na terra não tem quem impeça a sua prosperidade não vai ter quem impeça o que Deus tem para você você vai crescer muito na terra e é de Deus é projeto de Deus fazer você prosperar é a vontade de Deus fazer você crescer na vida é a vontade de Deus aumentar a sua conta financeira é a vontade de Deus fazer que você seja muito muito rica muito rico aí alguém aqui escuta isso que Deus manda dizer aí alguém aqui vai dizer assim mas eu não quero ser rica pastor pronto aí você já cortou com a sua própria palavra a promessa que está sendo liberada a você você não pode cortar você não pode cortar você não pode liberar uma palavra eu não quero ser rica como você não quer uma coisa que Deus quer fazer para você se Deus ele quer fazer por você como é que você vai dizer que não quer você só vai dizer que seja mesmo aqui senhor seja feita a sua vontade você entende dizer que não quer uma coisa que Deus quer fazer é falar sem sabedoria e você aprendeu hoje está aprendendo que a palavra tem poder você entende a palavra tem poder então você não pode dizer que não quer o que é bom você não pode dizer que não quer o que vem de bom para você tudo que vier de bom você tem que dizer eu quero tudo que vier de Deus na verdade porque só o que vem de Deus é bom tudo que vier de Deus para você você tem que dizer eu quero eu tomo posso amém 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 você entende isso se vem de Deus então queira porque Deus ele não fará coisa alguma que não seja para edificar a vida o que Deus ele libera para você é algo que ele viu e vê que você necessita e que vai lhe fazer um bem tá então tome posse tome posse pela palavra do que Deus tem para você tome posse pelo poder de Deus do que Deus tem para você porque você vai ser a pessoa mais rica da sua família a pessoa mais bem preparada a pessoa mais abençoada financeiramente pode ter até alguém forte na tua casa na tua família mas você vai superar essa pessoa você vai prosperar muito você vai avançar muito você vai ter para ajudar a quem precisa tá você vai ter para ajudar a quem precisa por isso eu trago aqui essas três palavras poderosas da parte de Deus para você prosperar e prosperar muito a primeira palavra é essa não não saia não saia da sua boca palavras que não edifica só libere palavras que colocam você para frente só libere palavras que colocam você para cima não libere palavras negativas palavras destrutivas não só libere palavras que fará você avançar tá em nome de Jesus esse é o primeiro mistério o segundo mistério da segunda palavra e são três o segundo mistério da segunda palavra é você ter sabedoria você precisa ter sabedoria tá e você não tem mais tempo a perder você não tem mais tempo a perder tá peraí irmão deixa eu olhar aqui o negócio um momento você não tem mais tempo a perder você não vai perder tempo mais com nada você não vai perder tempo mais com ninguém tem que diz a gente só aprende apanhando verdade quando a gente apanha a gente aprende queridos mas veja bem apanhar para aprender não é muito sábio tá apanhar para aprender não é sábio sábio é quem recebe é quem aprende com Deus sábio é quem recebe a sabedoria de Deus pastor e o que é que eu faço para ter sabedoria porque chega de errar chega de sofrer pastor chega de apanhar chega de quebrar a cara pastor realmente eu quero prosperar então o que é que eu faço para ter sabedoria sem precisar apanhar até porque você não tem mais tempo a perder querido você já perdeu muito tempo da sua vida então agora é só avançar sem perda de tempo então você precisa de sabedoria para prosperar você vai prosperar muito agora recebe em nome de Jesus preste atenção vou ler de novo a segunda palavra para você prosperar se encontra em tiago capítulo 1 versículo 5 se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá literalmente e não lancem rosto e lhe será dado então o segredo para ter sabedoria prosperar muito não viver quebrando a cara saber onde investir é pedir sabedoria a Deus sabe e eu vou orar eu vou orar para Deus lhe dar sabedoria eu vou me juntar com você hoje aqui e vou orar para Deus fazer você prosperar e prosperar em muitos tá eu vou orar para que Deus possa em nome do Senhor Jesus Cristo aleluia liberar sobre você uma sabedoria tão grande você vai receber uma sabedoria tão grande que vai fazer você prosperar tá vai fazer você crescer na vida com a sabedoria que você vai receber você vai aprender a usar o seu dinheiro tá o dinheiro quando chegar até você você não vai gastar ele à toa tá porque uma das coisas que impede da pessoa que Deus escolheu para prosperar não prosperar é não saber administrar o dinheiro que tem e algum demais assim pastor mas se o dinheiro que eu ganhasse fosse muito tudo bem não queridos não você primeiro aprende a administrar o pouco você primeiro tem que aprender a administrar o pouco quando você aprender a administrar o pouquinho que você tem aí Deus ele vai te dando mais ele vai lhe dando mais então não pense que essa situação sua não pense que essa situação sua ela vai continuar por muito tempo desse jeito porque não vai você vai prosperar vai prosperar muito porém escuta isso com muita atenção Deus vai lhe dar uma sabedoria que lhe ensine em nome de Jesus que lhe ensine em nome do Senhor Jesus Cristo a você administrar o seu dinheiro você tem que aprender a administrar o pouco dinheiro que você tem e você não está tendo sabedoria mas calma aleluia calma que preste atenção calma que Deus ele tem solução para você tá Deus ele tem solução para você a sabedoria que você precisa para administrar a sua vida financeira quem vai lhe dar é Deus e a sabedoria de Deus vai lhe dar condições de você multiplicar o pouco que você tem o seu dinheiro vai ser multiplicado o seu dinheiro ele vai ser multiplicado com o pouco que você tem entendeu isso é muito forte isso é forte isso é sério então Salomão ele só teve descanso ele só teve descanso ele só teve prosperidade quando ele obteve sabedoria Deus disse olha por causa que tu pedis sabedoria eu vou te dar paz entre os teus inimigos e vou te fazer prosperar não é verdade então você vai receber a sabedoria que você precisa para prosperar muito na terra eu creio nisso irmãos e eu venho aqui com essa mensagem de Deus para que você prospere e prospere muito tá a sabedoria de Deus não se adquire nos livros não se adquire com os homens a sabedoria de Deus se adquire com ele mesmo é algo que está na mão dele e ele dá quem pede tá então você vai prosperar agora você tem que pedir a Deus sabedoria sabedoria para lidar nesse lugar onde você está que você está no meio de cobras de pessoas complicadas que querem atrapalhar você atrapalhar o seu sucesso e Deus ele vai lhe dar sabedoria para você no meio dessas cobras você conseguir se manter porque não é fácil para você se manter no meio de pessoas falsas pessoas que querem ver a tua queda pessoas que querem tomar aquilo que Deus está te dando só a sabedoria de Deus só a sabedoria de Deus para fazer você ser promovida nesse lugar ser promovida nesse lugar e não permitir que ninguém lhe atrapalhe porque o que tem de gente querendo lhe atrapalhar não está no gibi é coisa séria mas aí Deus ele tem a sabedoria para você entrar no meio das cobras e sair e você vai entrar e vai sair por cima você vai entrar com a sabedoria de Deus no meio dessas serpentes dessas cobras você vai entrar e vai sair e vai sair por cima você vai sair por cima porque a sabedoria de Deus vai ser com você para que você prospere para que você não se deixe atingir para que você saiba negociar você vai saber negociar com essas cobras você vai saber conversar com essas cobras você vai saber conversar com elas sem que elas tenham força para lhe atingir é porque a sabedoria de Deus ela quebra a força do inimigo o inimigo vem com você com tanta ira mas você com a sabedoria de Deus você fala e uma única palavra que você fala já quebra a força e a ira do inimigo e ele sai envergonhado a partir de hoje com a sabedoria de Deus a tua inimiga o teu inimigo toda vez que ele dá um ataque em você você vai envergonhá-la você vai envergonhar com o poder da sabedoria de Deus ela vai lançar uma palavra contra você e você com apenas uma palavra vai deixar ela com um queixo no chão ela vai querer envergonhar você mas ela é que vai ser envergonhada pelo poder da sabedoria que Deus vai te dar você entende? então essa é a segunda palavra a primeira é cuidado para não falar palavras negativas só fale palavras positivas a segunda é sabedoria tem que pedir sabedoria toda vez que você pegar no dinheiro agora aquele dinheiro que você recebe todo mês você apresenta a Deus e diga Deus me dê sabedoria para eu administrar esse dinheiro Senhor me dê sabedoria para eu cuidar do pouco que o Senhor me deu para que eu possa fazer esse dinheiro multiplicar Senhor me dê sabedoria você vai apresentar a Deus e aí minha irmã meu irmão em poucos dias em pouca semana o teu dinheiro vai multiplicar você vai prosperar e você vai ver que vai ter mudança financeira na sua vida você vai sair desse aperto Deus ele vai abrir portas para você amém então essa é a segunda palavra tem a terceira a primeira palavra é só falar só liberar palavras positivas que colocam você para frente a segunda palavra é a necessidade de sabedoria você precisa sabedoria mas que é a terceira palavra que eu vou liberar para você agora que se encontra em Filipenses capítulo 4 versículo 19 e o meu Deus de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus lhe dará tudo o que vocês precisam fé fé em Deus é o que você precisa para prosperar você precisa ter fé e essa tua fé ela vai ter que ser manifestada independente da sua situação não importa como você esteja se você quer prosperar você tem que ter fé que Deus ele pode mudar o quadro da sua história porque o apóstolo Paulo que foi quem falou essas palavras ele estava preso irmão ele estava na cadeia e os irmãos da igreja de filipenses de filipos os filipenses foram até ele foram até ele levar alimentos levar roupa levar utensílio para ele quer dizer ele estava preso e os irmãos da igreja que estava lá fora foram até eles tá levar ajuda para eles então quando ele recebe aquele mantimento aquela ajuda dos irmãos que estão lá fora ele libera essa palavra ele diz o meu Deus segundo as suas riquezas recompense a vocês e não deixe que nada falte você entende o homem estava preso o homem estava numa situação de necessidade ele já estava recebendo ajuda dos outros mas dentro dele ele tinha uma fé que dizia que ele estava servindo um Deus que podia tirar ele dali e não apenas tirar ele dali mas recompensar quem estava ajudando a ele porque aquela situação que ele estava não mudava quem Deus era ou que Deus tinha você pode hoje meu irmão está numa situação de aperto você pode muito bem minha irmã está numa situação de miséria mas isso não muda quem Deus é e nem o que Deus tem Deus ele é rico Deus ele é poderoso Deus ele é fiel para mudar a tua situação nenhum de repente Deus ele pode mudar a sua vida ainda hoje Deus ele tem poder de parar o tempo fazer um reviravolta e ainda hoje colocar você por cima dessa situação e não importa o que você está passando não importa o que você está sentindo às vezes irmãos eu oro por alguém que está doente a pessoa me pede pastor ore por mim eu estou doente e quando eu oro por essa pessoa eu digo a ela libere a palavra eu estou curada eu mando ela liberar a palavra eu estou curada aí a pessoa ela tem dificuldade de dizer que está curada porque ela está sentindo que ela não está mas a fé não é sentir a fé não pertence à razão e nem tão pouco pertence ao sentimento a fé ela está acima de tudo isso então a pessoa pode muito bem estar sentindo a dor da enfermidade ela pode muito bem estar sentindo no seu corpo a enfermidade doendo mas isso não muda quem Deus é e quando ela diz eu estou curada ela não está dizendo eu estou curada porque ela está sentindo que esteja ela está dizendo eu estou curada porque ela confia e tem fé no Deus que apesar do que ela está passando é médico dos médicos e pode curá-la realmente agora mas ele só fará isso se tiver fé então a fé não pertence ao mundo dos sentidos dos sentimentos nem da razão às vezes a pessoa não consegue manifestar a fé porque é muito racional é racional demais só vai pelo que vê só vai pelo que toca só vai pelo que escuta e a fé fica presa ao mundo da razão mas a fé não pertence à razão a fé não é algo da terra a fé é dom de Deus aleluia a fé meus irmãos é dom de Deus é um presente de Deus pra mim e pra você não importa não importa o que você esteja vivendo hoje Deus ele é maior do que isso e ele pode mudar o quadro da sua história ele pode mudar a sua situação ainda hoje e ele vai mudar você precisa manter a fé no seu coração você precisa manter a esperança a certeza e a convicção do Deus que lhe escolheu aleluia do Deus que lhe escolheu e de que pode tudo louvado seja o nome santo de Jesus você entende Deus ele está no controle de todas as coisas e ele há de fazer o impossível na minha e na sua vida tem alguma coisa impossível para Deus se Deus ele é por você quem será contra você se Deus ele está contigo quem é que poderá resistir a você se o anjo do Senhor ele está indo na tua frente qual é o cadeado que vai impedir de você passar você lembra de Jericó Jericó estava na frente do povo de Deus estava diante do povo de Deus mas na frente do povo de Deus estava o anjo do Senhor e se o anjo do Senhor o anjo poderoso na batalha ele está na sua frente não tem muralha de Jericó não tem mar vermelho não tem exército inimigo porque ele vai quebrar e ele vai dar vitória a você ele vai mostrar que ele é Deus ele já mostrou que ele é Deus outras vezes e ele vai mostrar de novo ele vai mostrar de novo que ele é Deus na sua vida toda obra de engano vai cair por terra toda obra de atrapalho contra a tua vida vai cair por terra e você vai prosperar vai se tem alguém na tua frente querendo impedir que você prospere vai se arrepender ou sai da frente ou o senhor poderoso da batalha e fiel ele vai passar por cima ele é Deus ele te escolheu agora pergunta você crê você está com fé no seu coração ou você é Tomé que só acredita vendo ou você é Tomé que só quer ver acontecer para poder crer tal pessoa não receberá nada de Deus agindo dessa maneira você não vai receber nada de Deus agindo assim se você é daquelas pessoas que só crevendo não vai receber de Deus tem que crer tem que ser como apóstolo Paulo eu estou na prisão estou dependendo de vocês mas o meu Deus ele é o meu Deus ele é rico ele é poderoso e ele pode recompensar você tem recompensa tá tem recompensa às vezes apareça uma necessidade na obra como nós estamos agora olha pra cá irmãos é com você que Deus está falando apareça uma necessidade na obra como nós estamos agora nós estamos para construir uma igreja de oração construir levantar tijolo levantar comprar cimento tá e eu não tenho eu não tenho condições que se eu tivesse eu já tinha construído eu não tenho estrutura pra construir o que eu tenho é a boa vontade de pregar o evangelho o que eu tenho é o chamado de Deus de estar aqui com você ser do canal de Deus de edificar as almas de ajudar as pessoas a se levantarem de salvar vidas em Cristo Jesus é o que eu tenho e eu estou doando a minha vida pra que isso aconteça pra que as almas sejam alcançadas inclusive ontem mesmo eu cheguei tão cansado irmãos que vou cochilar meia hora pra fazer o culto à noite mas não deu apaguei só me acordei três horas da manhã que é o horário que eu costumo acordar tá porque eu vivo fazendo a obra de Deus então isso é o que eu tenho eu tenho doado a minha vida mas dinheiro eu não tenho então o que que acontece Deus manda eu pedir pra que a obra dele seja construída pra que a casa dele seja construída e o que é que nós vamos fazer nessa casa de oração quando ela for construída a gente vamos colocar o nosso joelho pra orar orar por quem por você orar pelas pessoas que precisam de oração então é isso que eu peço aí às vezes alguém que não tem a revelação do Espírito Santo que não é de Deus é carnal chega aqui e diz ah por que não vai pedir o seu Deus você entende e esse não é o entendimento da fé Deus ele pode mudar o quadro da história ainda hoje Deus ele pode fazer nascer tijolos cimento tudo ele pode e eu não duvido disso eu não duvido disso mas Deus ele quer usar pessoas para fazer a obra dele Deus ele quer usar pessoas para edificar para construir irmão Silveira aqui embaixo na descrição está o número da conta só é olhar agora então ele está aqui embaixo querido ele tem poder para isso e eu não duvido mas Deus quer usar pessoas porque Deus quer usar pessoas porque o pecado a destruição do mundo veio por causa do ser humano foi por causa de mim e de você foi a raça humana que trouxe a destruição então a raça humana é quem tem que consertar isso então Deus usa pessoas para lutar contra a destruição do pecado então é nós que temos que lutar para propagar o reino de Deus porque você acha que Deus não envia anjos para pregar porque não foram os anjos que pecaram porque você acha que Deus não manda os animais pregarem porque não foram os animais que precaram quem pecou foi o ser humano então por causa do ser humano é que existe a maldade no mundo então o próprio ser humano vai ser agora usado por Deus para consertar aquilo que eles fizeram então Deus ele usa pessoas para fazer a obra dele e abençoada serão as pessoas que Deus levanta para fazer a obra dele eu sou abençoado você se sinta abençoada meu irmão você que é um escolhido de Deus para fazer a obra dele para ajudar na obra dele você se sinta abençoada ou você acha que é um fardo eu quero dizer a você aqui você que eu estou pedindo para você contribuir na obra de Deus se você achar que é um fardo não contribua não dê nada 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 Deus eu digo aqui pelo Espírito Santo Deus não quer nada de você se você achar que é um fardo agora eu vou ter que dar para construir igreja se você achar que isso é um fardo não dê o seu dinheiro não vale fique com ele para você fique com ele para você tá se você achar que é um fardo que é um peso para você ajudar na obra de Deus Deus não quer o seu dinheiro Deus não precisa do seu dinheiro tá ajuda na obra do senhor é para quem se sente aleluia abençoada abençoado é um privilégio para mim ser alistado nesse exército de Deus para mim é um privilégio estar aqui pregando a palavra edificando vidas consertando aquilo que os meus antepassados que a minha raça fez é um privilégio eu estar aqui consertando o que a minha raça humana bagunçou é um privilégio eu ser alistado por Deus para fazer essa obra dele é um privilégio então eu quero aqui esclarecer isso para você só ajude a construir a nossa igreja se você sentir que é um privilégio para você não faça nada obrigado porque Deus não quer o dinheiro de tal pessoa tá em nome de Jesus irmãos você que chegou agora volte do início e receba essas três palavras que vai fazer você prosperar muito na terra que vai fazer você crescer muito na terra que vai fazer o dinheiro chegar até você a prosperidade da saúde da família chegar até você são três palavras que foram reveladas aqui hoje para que você crescesse na terra tá em nome do Senhor Jesus Cristo porque o que Deus tem para você é grande é maravilhoso e é muito lindo e é da parte de Deus tá é da parte de Deus porque ele é fiel nada do que você está passando diminui o poder de Deus de mudar o quadro da sua história nada do que eu estou passando diminui o poder de Deus de resolver os meus problemas e os seus ele pode e ele vai mudar o quadro da sua história num de repente se prepare porque vai ter um de repente da parte de Deus para sua vida vai ser um de repente você crê nisso está vindo de repente de Deus uma luta que você já vê há muitos anos vai ser mudada dentro de um dia porque quando Deus coloca a mão é assim não existe trabalho pesado demais para ele não existe esforço demais para ele e para ele não existe impossível o que é impossível para mim para você para esse Deus é possível amém eu quero orar por você tá coloque seu nome aqui para receber uma oração forte e poderosa da parte desse Deus tá irmãos amados creia tão somente que haverá uma recompensa da parte de Deus para a sua vida vamos orar em nome de Jesus amado Deus e maravilhoso Pai em nome do Senhor Jesus Cristo eu entro agora no teu altar no teu trono aleluia para apresentar esta vida que aqui você encontra Deus amado a luta tá grande na vida dela a luta tá grande na vida dele Senhor mas nada é impossível ao Senhor o Senhor tem o controle de todas as coisas e na tua mão está o governo de tudo o Senhor pode desmanchar o laço do passarinheiro e acabar com toda a covardia e palhaçada que alguém tá querendo fazer com esta vida eu repreendo ó Deus Santo toda investida satânica contra esta mulher toda obra de macumbaria feitiçaria e olho grande eu repreendo agora Senhor vai dando meu Deus amado palavra de vitória na boca desta mulher vai dando palavra de vitória Senhor na boca deste homem para que ele possa meu Deus para que ele possa crescer muito prosperar muito para que o dinheiro não falte mas que haja multiplicação nessa vida Deus vai dando sabedoria derrama sabedoria meu Deus sobre esta vida agora para que ela possa ter visão discernimento para que ela possa conviver no meio dessas cobras venenosas e falsas que ela está inserida eu repreendo os venenos da serpente as maldições lançadas contra este homem contra esta mulher eu repreendo agora caia por terra a obra de macumbaria de inveja olho grande eu te repreendo no nome de Jesus ó Senhor também vai dando fé a esta mulher vai dando fé a este homem ele precisa ter fé fé para ver o teu agir Senhor fé para ver o Senhor mostrando grandezas fé para ver o mar se abrir ah Deus a tua palavra diz que a fé é um dom que o Senhor coloca nos corações então derrama a fé sobre esta vida Deus eu quero ver o milagre da cura da prosperidade da felicidade acontecer nessa família em nome de Jesus recebe agora o poder de Deus na tua vida em nome do Senhor Jesus recebe em nome de Jesus amém graças a Deus graças a Deus por você eu sou muito feliz irmãos de conhecer você de saber que você está aqui conosco todos os dias que Deus continue lhe abençoando lhe fazendo prosperar aumentando a tua riqueza na família na saúde no pão no dinheiro por que não que Deus te faça prosperar no teu dinheiro que o dinheiro entre multiplicado e que você seja uma pessoa muito realizada tá realizado em tudo no nome de Jesus tá bom minha família nós estamos juntos até às 22 horas e meia se Deus assim permitir a noite amém Deus abençoe pela glória de Deus a paz de Cristo família Deus abençoe